Olá, meu nome é Lucas Borsoi, eu participei do primeiro clipe do Félix, né? Eu quero cerveja, foi uma experiência muito bacana, conheci pessoas, aumentei meus seguidores no Instagram. Convido vocês também pra participar do financiamento do novo clipe do Félix, cabeça relax e fígado do Total Flex. Os fãs acho que merecem também um novo clipe. Então, financiem, ajudem, marquem a galera, postem aí, divulguem, porque, cara, é bem legal isso. Vem aqui pra Quinta Rada prestigiar o show dele, que é bem bacana. Quem sabe você conhece a mulher da sua vida aqui e tal, uma cerveja. E vai ajudando, né, cara? O papo é esse, cada um ajudando o outro e seguindo aí pro Félix bombar.